Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter Black e também XP Visa Infinity os dois cartões mais fáceis do Brasil de conseguir é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, nós estamos diante de duas instituições financeiras top demais da conta onde você pode ter um cartão Black fácil a partir de R$ 350 investido no Interduo Gourmet ou ainda investindo R$ 5.000 na XP e solicitar o seu cartão de crédito XP Visa Infinity duas bandeiras as melhores do Brasil Visa Infinity Mastercard Black para quem conhece de cartões e bancos sabe que eu estou falando de duas bandeiras show de bola e aí nós temos duas possibilidades de ter os dois cartões mais fáceis do Brasil primeiro vamos começar com a XP a XP lançou há pouco tempo para seu público de clientes que tem investimentos abaixo de R$ 50.000 a partir de R$ 5.000 a R$ 49.999,99 você tem a possibilidade de solicitar o seu cartão Visa Infinity da XP o cartão Visa Infinity XP ele é sem anuidade para sempre ele tem seis cartões adicionais inteiramente grátis e tem benefícios junto à sala VIP do programa Dragon Pass Visa Airport Company você pode acessar a sala VIP Visa Airport Company ou Dragon Pass tanto você titular quanto os seus seis cartões adicionais no total você tem aí 14 acessos gratuitos junto às salas VIPs Dragon Pass Visa Airport Company e também todos os benefícios que o Visa Infinity tem eu vou mostrar para vocês além disso o Visa Infinity XP ele te dá 1% de cashback de volta entrando no programa da XP Investback junto à plataforma de investimentos criado exclusivamente para clientes da XP Investidor através de cashback do Investback da XP sala VIP Lounge Key o cartão te dá acesso ao Lounge Key mas os acessos são pagos Concierge, Visa Luxe Hotel Collection veículo de locadora, perda ou roubo de bagagem serviço de assistência em viagem emergência médica internacional digital doctor, atraso de bagagem atraso de embarque, perda de conexão aérea, proteção de compra, proteção de preço saque emergencial, cartão emergencial, cancelamento de viagem, garantia estendida original do Visa Infinity XP para você um dos cartões mais fáceis da bandeira Visa Infinity no Brasil agora vamos conhecer o Inter Black Duo e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canal o clubinho do nosso canal cartões de crédito, alta renda temos as versões iniciante, pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros além de notícias e informações importantes que só os membros têm também o Inter tem os benefícios exclusivos através do Mastercard Black do Inter o Inter tem várias possibilidades de solicitar este cartão Black a primeira possibilidade é você investir no 250 mil reais e solicitar o seu cartão a segunda possibilidade é você participar da semana de investimentos que acontece geralmente no mês de outubro Inter Week e solicitar o seu cartão pela rodada de investimentos atingindo uma meta aí de 19 a 20 pontos você transforma o seu Gold e Platinum em Black a terceira possibilidade é você pagando 4 faturas quitadas de 7 mil ou mais pelo valor total da fatura e você pode solicitar o upgrade do seu cartão Gold e Platinum para o Black e ainda você vai fazendo o grupo de investimentos do Inter 20 pessoas com 100 mil cada um total de 2 milhões e também te dando a possibilidade de solicitar o cartão Inter Black e agora por fim o mais novo lançamento do Inter onde você pode solicitar o seu Black através do Inter Duo Inter Duo é um programa de restaurantes onde você pode comprar um prato e solicitar o segundo grátis com um valor igual o seu prato principal ou de menor valor e ainda de brinde leva o cartão Black do Inter por apenas R$ 350 anuais você tem direito ao brinde que é o cartão Black junto ao cartão do Inter se você é um cliente do Inter, Gold ou Platinum e tem limite pré-estabelecido no cartão do Inter você é elegível então a solicitar o cartão Black do Inter através do Inter Duo você contrata o Inter Duo anual mantém ativo a assinatura e mantém ativo o cartão Black no segundo ano basta manter ativo a assinatura e você terá então o cartão Black do Inter já explicamos nesse vídeo que é fantástico essa campanha é show de bola onde teoricamente se você seguir passo a passo você isenta a mensalidade do Inter Duo com gastos no restaurante totalmente top demais o cartão Black do Inter não tem unidade para sempre em qualquer uma dessas possibilidades que eu falei você nunca paga a unidade do Black do Inter apenas o programa Inter Duo neste caso no entanto, usando alguns dias ou meses no restaurante você isenta essa mensalidade também do Inter Duo os adicionais do Inter é totalmente gratuito junto ao cartão Black do Inter vamos conhecer os benefícios do Black? Sala VIP Lounge Key ilimitado para o titular e os seus adicionais Sala VIP Guarulhos ilimitado para o titular e os seus adicionais seguro de viagem, seguro médico, global service, seguro de automóveis, cancelamento de viagem, perda de bagagem, concierge, Boeing Wi-Fi, priceless cities, ofertas internacionais, proteção de compra, seguro garantia estendida original, roubo em caixas eletrônicos, surpreenda a Mastercard estes são alguns dos benefícios do Mastercard Black do Inter além de 1% em todas as suas compras e usando o Inter no Shopping do Inter também aumenta o potencial dos seus cashbacks também com o cartão são dois cartões top demais porém levando vantagem o Banco Inter pois ele te dá acesso ilimitado junto a Sala VIP do programa Lounge Key para o titular e para os adicionais esse da XP apenas dois acessos para cliente One ou cliente XP quatro acessos no Dragon Pass para cada cartão titular e seis adicionais com quatro acessos então clientes que investem acima de R$50.000 tem direito ao cartão da XP Visa Infinite com quatro acessos ao Dragon Pass clientes que investem abaixo de R$50.000 de R$5.000 a R$49.999 dois acessos ao Dragon Pass 1% a 1% no entanto se você quiser acelerar a pontuação do cartão você pode fazendo uma compra do programa Inter Pass terá aí mais 0.25 de cashback elevando ele para 1,25 o bom desse cartão é que não tem anuidade nenhuma tem acesso ilimitado a Sala VIP todos os benefícios que o Mastercard Black tem o do Inter tem também além de poder solicitar os cartões adicionais inteiramente grátis e uma conta global uma conta digital completa além de ter uma conta global internacional também a U-Send junto com a conta do Inter dando para o Inter a melhor possibilidade de ter um cartão Black além de ser o mais fácil por apenas R$350.000 está aí para vocês os dois cartões no entanto são duas bandeiras maravilhosas com benefícios diferenciados principalmente para as salas do Dragon Pass que é exclusiva como não tendo idade nenhum nem o outro eu ficaria com os dois pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Marcos Peixoto um grande abraço Ray Cleiton um grande abraço Marcondes Mendes um grande abraço Arte Moderna um grande abraço Almir Fernandes um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto